Olá, que live temos para esta semana? E já se inscreva-se e deixe o like e também ative o sininho para receber as notificações. Aqui você fica atualizado sobre as lives, shows, músicas, lançamentos, auxílio emergencial, INSS e muito mais. Já se inscreva-se e deixe o like. Então chega já de enrolação e vamos conferir as lives desta semana. De 11 a 13 de setembro. Lembrando, se faltou alguma live já atualize nos comentários. Então vamos para as lives do dia 11. Sexta-feira. Às 18 horas tem a live Sorriso Maroto mais de ursinho. Comente qual a melhor live desta semana. E a live Showparia apresenta Valkyria Santos, Vinícius Vaqueiro e outras atrações. E a live Maiara e Maraíza, às 20 horas. Lembrando, essas são as lives de sexta-feira. Matão e Monteiro, às 21 horas, com participação Felipe Araújo. Marcos e Beluti, às 21 horas e 45. Comente qual a melhor live. Doze do nove, vamos para as lives. Sábado, doze do nove. Zé Neto e Cristiano, às 20 horas. Limão com mel, às 20 horas. E Valkyria Santos, Batista Lima e Edson Lima. Às 19 horas, no YouTube. Boteco, Circuito da Música. Gilberto Gil, às 14 horas. Lembrando, essas são as lives do sábado. Então vamos para as lives de domingo, 13 do nove. Comente qual a melhor live. Leonardo, Jorge e Matheus, Bruno e Marrone, às 16 horas. Essas são as lives de domingo. Pietro Vilares, às 17 horas. Valkyria Santos, em prol da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores. Essas foram as lives que eu atualizei para vocês até o momento. As lives da semana, do dia 11 a 13 de setembro. E se faltou alguma live, já deixe nos comentários que estarei divulgando. Postando as lives diárias, live semanal, live fim de semana, para vocês. Deixe nos comentários a live com o nome do seu artista, que eu já divulgo para vocês. Já se inscreva-se no nosso canal, deixe o like. E também me siga lá no Instagram, juniordivulgações, juniopontes21. Aqui você fica atualizado sobre lives, shows, músicas, lançamentos, auxílio emergencial e INSS. Tudo em primeira mão, estarei divulgando para vocês. Já se inscreva-se e deixe o like para fortalecer o nosso canal. E receba as notificações. Então, obrigado a todos e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.